A gente começa essa história falando de uma lei pioneira, que passou a valer em Pernambuco no ano de 2002. É a lei do registro do patrimônio vivo, que é o apoio a mestres e grupos da cultura popular e tradicional do Estado. A cada ano, três patrimônios são eleitos pelo Conselho Estadual de Cultura. E é a trajetória, a rica história desses mestres, agremiações e tradições culturais do nosso Estado, que vamos conhecer melhor nesta viagem pela estrada do sempre. A partida é agora. Estamos aqui no agréstito do Estado, antes da televisão. E quando ainda era difícil o acesso a jornais, aqui no interior, as notícias chegavam através da rima. E como se diz por aqui, aconteceu, virou poesia. E a gente vai conhecer agora um mestre da poesia e da astilografura, J. Borges. José Francisco Borges é filho de agricultor, mas foi de desenhos e rimas que se tornou. Nascido e criado em Bezerros, no agréstito pernambucano, viu sua obra ganhar o mundo, mais famosa ano a ano. Se um dia vendeu na feira colheres de pau que fez, foi com os livretos de versos que mostrou sua voz. O seu lugar de artista, de um patrimônio vivo, que segue fazendo arte cada vez mais forte e ativa. Conversar com o senhor, saber um pouquinho da história de como foi que o senhor se iniciou e se encontrou com a poesia e com a astilografura. Meu pai lia muito quando eu era criança e eu me apaixonei por cordel, que as histórias de amor, de luta, de sofrimento, de gracejo. Aí eu disse, eu acho que dá. Aí eu vi um colega vendendo, se dando bem, aí eu comprei, fui bem sucedido na venda e passei uns 3, 4 anos só comprando e vendendo no interior, nas feiras, nas praças. Então, depois eu escrevi um cordel, mostrei para um amigo meu e ele disse que estava muito bom. Ele me ajudou a publicar, eu publiquei isso já em 1964. E eu disse, mas não tem uma figura para colocar na capa. Ele disse a mim, disse, eu tenho um clichê em casa, que dá. Era um clichê do Dila de Caruaru. Aí ele me emprestou. E eu botei na capa, vendi bem. Quando foi no segundo cordel, eu já precisava de ilustrar. Não tinha mais gravura para tomar emprestado. Aí eu tentei fazer. Planei um pedaço de tábua, desenhei, cortei, levei na gráfica. Aí imprimi, deu certo, eu vendi bem. Aí me entusiasmei. Vendo meu nome como autor e como ilustrador, aí eu fiquei trabalhando mais animado, vendendo mais. E em 1970, surgiu do Rio de Janeiro, aqui em Olinda, morando em Olinda, uns pintores. Vieram de lá e começaram passeando em Caruaru e vendo eu, vendo meu trabalho, minhas gravuras, meu cordel, tudo. Aí ele se entusiasmou. Aí ele levou e mostrou para Ariano Suassuna. E Ariano ficou todo entusiasmado quando viu meu trabalho e disse a ele, eu quero conhecer esse homem. Eu tinha um trabalho, o caçador de onça, que se equiparou muito a uma gravura que ele tem na Pedra do Reino. Aí chegou o pessoal da Rede Globo Nordeste. Fizemos tudo lá. Eles vieram para me dizer, me filmaram eu trabalhando aí, cortando gravura, riscando. E jogaram no ar. E no sábado da primeira semana já começou a chegar carro na minha porta. E até hoje não tive mais sossego. Ainda bem. E considero meu padrinho de arte. Quais são as suas inspirações? Quando o senhor está criando, para onde é que o senhor olha para poder trazer essas histórias para o papel? Eu olho para frente. E ali a gente vai criando. De qualquer maneira, tem que botar um pouco de humor. O senhor primeiro faz a xilogravura ou não necessariamente parte da poesia? Não. Sempre, na maioria das vezes, se escreve primeiro o cordel, né? A história. Agora, da história, a gente tira um episódio, assim, tira um tema para fazer a gravura, sabe? Agora, tem uns que é ao contrário. Eu tenho aí a chegada da prostituta no céu. É um cordel que já vendi mais de 100 mil. Primeiro, eu fiz a gravura. Eu fiz a gravura grande. E eu vendia muito a gravura. E as mulheres perguntavam, Boaginha, essa ideia, como é que foi? Conte a história para a gente. E aí, um dia, nem me lembro aonde, uma mulher disse, faça um cordel dessa história e eu fiz. O senhor, além de ser um professor que sai desbravando o mundo inteiro, ensinando essa arte, a xilogravura, ainda tem os seus filhos que estão aqui no ateliê. Tem também sobrinho, primo, cunhado, neto, todo mundo fazendo. Tem artista que acha que ensinar, ele está criando um concorrente.